É rave, é rave, chama geral, é festinha na favelinha, vai começar, vai começar Baile do pane, pane, baile do pane, pane, baile do pane Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente, rala no pente, rala no pente, rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente, rala no pente Só olhe, só olhe, só olhe, só olhe Olha isso Esse é o pique, é mundo produção, hein, bebê Onde produções? Não tá na favela que o Putinho tá de frente Não tá na favela que o seleto tá de frente Não tá na favela que o Poli tá de frente O Thiago tá de frente Ele é gerente Rala, rala no pente Rala, rala no pente 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 Solido, já não solido, já não solido Biomix gosta, hein? Minimix É o escrita do jogador, bebê É o escrita do Poli toda vida, hein? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente 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 Viola, 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 ó Pantera, paredão Sonic, paredão Feira de Santana gosta, hein? Bebinho Aquela onda toda O Putinho Tá de frente O Celento Tá de frente O Paganelli Tá de frente O JP Tá de frente O Carneiro Tá de frente Rala no pente Viola, viola Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente Rala, 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 rala no pente Toma, toma, toma Rala no pente Rala no pente Rala, rala, rala Rala no pente 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 E eu vou me sair assim, eu vou me sair assim, ó O Guzquilha do Poli Tá de frente O Paganelli Tá de O VM Tá de Doutor Mendes Tá de frente Rala, rala, rala no pente Rala, rala, rala Rala no pente Rala, rala, rala Rala no pente Rala, rala, rala Rala no pente Rala no pente Rala no pente É o Poli, bebê Poli é o mundo, bebê